Pois é, militares da 5ª Companhia Independente de Governador Valadares receberam uma denúncia anônima de que uma pessoa supostamente envolvida num duplo homicídio do bairro Santa Rita estaria exibindo fotos de armas nas redes sociais. Os militares então foram até o endereço na rua Gonzaga, lá no bairro Santa Rita, na região da Baixa do Quiabo e encontraram muito mais do que o esperado. Droga, arma, munição, um circuito de imagens que a casa era toda monitorada e eu vou conversar aqui com o Sargento Rocha, que vai dar mais detalhes pra gente sobre essa ocorrência. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Como é que a polícia chegou a isso tudo aí? Foi uma surpresa, né Sargento? Foi a parte de colaboração da própria população que a gente acaba contando com isso, né? E alimentando, pedindo para que as pessoas continuem denunciando. Foi nos passados uma imagem do indivíduo envolvido no duplo homicídio há tempos atrás no bairro Santa Rita e esse rapaz ele mostrava uma calibre de 12, a principal é uma espingata de calibre de 12 nesse endereço onde a gente foi hoje. Devido a essa denúncia, a gente começou a patrulhar no local e tivemos agora a oportunidade de encontrar uma mulher na porta e com o portão aberto. Quando a gente chegou e ela viu que ia ser abordada, ela tentou evadir para dentro da casa e trancar o portão e foi impedido. E nós adentramos, imaginando que poderia ter mais gente lá, esse rapaz com essa arma de fogo, adentramos, essa menina evadiu do local, não foi encontrado ninguém no interior da casa, porém nós achamos uma arma de fogo, de fabricação caseira, munição, munições de 3 calibres, muito crack, muita cocaína e maconha. Para ser mais exato, 1 kg de crack, várias porções de cocaína e maconha. Fala para a gente a importância da retirada desses materiais da rua, Sargento. A importância é que a gente está livrando, principalmente as crianças que estão envolvidas com esse uso, elas acabam sendo angariadas por esses traficantes e começando com o uso de uma dose de maconha, com uma pedrinha de crack e isso aí a gente conseguiu dar um arrumbo bastante no trave-droga no setor. Foram apreendidas 4 câmeras, o local era muito bem monitorado, exatamente para vigiar a chegada da polícia? Sim, nós vimos que com a nossa chegada a gente viu que tinha 4 câmeras filmando a parte externa e uma na escada. A da escada nós conseguimos fazer apreensão não. E pegamos todo o material que fazia o circuito e vamos mandar para a polícia civil para ver se a perícia consegue levantar e captar imagens deles fazendo a traficância.